Eu posso ter quantos dias úteis ela levou para ser concluída, né? Posso ter quantos dias úteis, ó, se eu tenho a data de conclusão, se eu tenho a data do início, né? Eu posso ter quantos dias úteis eu tenho daqui para aqui, né? Posso ter essa conta, né? Posso ter essa conta também, né? Vou criar uma nova coluna aqui. Vou chamar dias úteis conclusão. Beleza? Então, eu quero calcular quantos dias úteis existem entre duas datas, né? Daqui para cá, tem quantos dias úteis. Beleza? Calculate. Vou contar. Conta o número de linhas lá na de calendário. Descubituir agora entre duas datas. Primeiro argumento é a de calendário data. A data start date é a data início. E a end date é a data conclusão, né? Data de conclusão. Só que eu quero só para dia útil, né? Só para dia útil. Então, de calendário, dia útil tem que ser 1, né? E outro detalhe também, a gente vai ter que subtrair 1 aqui também, tá? Vai ter que subtrair 1. Por quê, né? Por quê vai ter que subtrair 1, né? Vamos lá. De 10 do 1 a 19 do 1, né? De 10 do 1 a 19. Vamos fazer aqui esse exemplo. Aqui, né? Então, aqui é a segunda. Segunda. Perdição. Vem aqui, né? Então, quantos dias úteis tem, né? 1, 2, 3... Não, não fez, não. Segunda, terça, quarta. Quinta, sexta. Sábado, domingo. Segunda. Terça, quarta. Quantos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem 8, né? Tem 8, né? Na verdade, tem 7, né? Porque eu não vou contar isso aqui, né? 1... Daqui para cá é 1. 1, 2, 3, 4... Aí daqui, ó... 5, 6, 7. 7, né? Então, eu tenho que tirar 1 para ele dar o 7, né? Para ele dar o 7, eu tenho que tirar 1, né? Por isso eu tiro 1 aqui. Senão, ele vai dar 8, né? Senão, ele vai dar 8. Aqui, ó. É o 7, né? Senão, ele fica contando o último, né? Ele dá 8. E aí, aquela história, né? Depende da regra do negócio que você quer considerar. Beleza, né? Então, eu tenho aqui quantos dias úteis ele levou para fazer, né? Dar conclusão para o início. E aí, eu tenho aqui o início. E aí, eu tenho aqui o início.